Olha só onde eu estou, gente. Estamos indo, Sabrina. Gantt. Estamos aqui na caminha de Gantt, comendo nosso almoçozinho em chinês. Desses Murimara de Floresta Negra. Olha que delícia. Está um pouco abuscado, não é? Eu gosto. Tchau. Oi, galera. Olha onde eu estou. Começa o vídeo de hoje em frente a esse castelo na cidade de Gantt. Mamãe, a gente vai subir. Na Bélgica, não sei. Vamos ver quanto que é, né? É muito leido. Fiquei bem aqui. Aqui é tipo um centro histórico. Quente é mil vezes maior do que Bruges. Não está para ficar andando a pé igual em Bruges. Nós tivemos que pegar um monibus desse aí. Um monibus nosso que se chama Tran. É Tran. O bilhete custa 3 euros e vale por uma hora. Vamos ver se a gente vai entender. Porque a gente não vai usar daqui a uma hora. A gente reclamou de chegar e vamos andar por aqui pelo centro. Qual é a entrada dele? Acho que é daquele lado. É, mas vamos andar por aqui por aqui. Olha só como aqui é lindo. Muito lindo. Já é outra vibe totalmente diferente de Bruges também. Fica mais perto de Bruxelas. É só 30 minutos de trem de Bruxelas. E olha que lindo isso aqui. Isso é um castelo, meu Deus. Castelo. Ah, vou tirar uma fotinha agora e já já volto a filmar. Agora eu me lembro dos desenhos dos filmes medievais em que o castelo tinha em volta para impedir os inimigos e chegarem. E sim, é um verdadeiro castelo. Ai, aqui está lindo demais. Olha só. Não sei dizer. Eu acho Bruges... Qual é o mais bonito? Não tem como. Na verdade, tem um castelo. Mas é diferente. Gente, olha só. Que doido. Não sei não, né? É Zeus, né? Eu tinha falado Zeus, mas não sei o que eu vi lá. Que fé. Cara, que lindo. Mais crianças fazendo excursão. Olha ali. Espera aí. Olha, gente. Nós vamos entrar. Olha aqui. Entrando no castelo. Ai, ai, ai. Que emoção. Primeiro... Sabrina, eu preciso tocar nessas paredes medievais. Toquei numa parede medieval. Uma pessoa boba ou não é? Olha só, que doido. Ai, gente. Tô louca. Eu não sei se eu entro. Tem que perguntar quanto que é. Não sabe. Eu tenho certeza. Mas eu quero entrar no dia Edimburgo, na verdade. Vamos deixar pra entrar lá? Que aí é mais... Tem a... A história da família real e tal. Ó, mamãe. Do Reino Unido. Tem outras histórias lá. Libras e euros são totalmente diferentes. A gente já não vai pagar com... Libras assim, tá? Exatamente. Porque lá eu tenho dinheiro sobrando. Tem um livro sobrando. Os euros já estão... Acabando. Eita. Eu quero que você... Está acabando. Tá parecendo que você tá de choque, uma bermudinha e colocou a bota. Sério? Gente, olha a minha bota nova que eu comprei ontem em Bruges por... Quanto foi? 29 euros. Tem criança. Entramos no castelo. Entramos no castelo. A entrada para quem tem de 26 a 36 anos. Ninguém mora. É... 10 euros. Grupo acima de, no mínimo, 15 pessoas. 7,50. É... Gratuito para menores de 19 anos, que foi o caso da Sabrina. Então saiu barato. Pagamos só 10 euros. Olha que lindo! Gente, eu tô ficando doida. O primeiro castelo... Tá aberto, será? Vamos lá, entradão. Um segundo. Óbvio. Olha gente, tem a lojinha aqui que a gente trouxe a querer. Aí tem uns brinquedinhos pra você comprar. Olha as princesinhas. Gente, eu sou louca com medievalismo. Esse aqui não foi um momento muito bom pra história. Eu sou louca. Vamos, filha. Olha essas. Gente, achamos uma entrada secreta para uma escadinha. Não sei onde está dentro. Olha só. É muito pequenininha. Olha lá embaixo. Sabrina tá com medo. Tá trancada, brother. Ah, não. Ainda sobe mais. Meu Deus! Olha onde chegamos. Gente, ó. Tínhamos dali. Nossa, bem apertada. Apertada. Mas... Tinha que subir. Ah, deixa eu ver aqui. Renor's House. Post-Culture. Eu fico imaginando... Isso antigamente. Tem um negócio aqui. Peraí. Olha. Isso que era usado pelos cavaleiros, Sabrina. Aqui só tem coisas de cavaleiros. Olha. Olha esses de trás. Olha aqui. Ah, a roupa que ele usava por baixo. Ah, isso mostra no filme. É. Mas isso aqui é uma real daquela época. Que massa. É, com certeza. É escala. Olha, gente. Escala e burro. Tá zoando. Olha também dessa espada. Ela é mais alta do que a gente. Olha que doido isso aqui. Reconheci duas palavras aqui parecidas com esglês. Hand. Blá, blá, blá. Whoppies. Que eu acho que deve ser o weapon. Que é arma, né? Gente, estão em cima do castelo. Olha a visão. Olha a visão. Olha a visão. Ai. Estou muito feliz. Nosso primeiro castelo da viagem. Qual que a gente sabe ali ou ali? Vamos ver. Sabrina, está feliz? Sabrina não queria vir para a gate, viu? Hum. Melhor que o bruxo. Estou gostando mais. Né? Tchau. Gente, olha essa vista. Estão em cima do castelo. Olha só. Não. Olha que lindo. Gente. Olha aqui, Sabrina. Olha. Olha. Nossa, a gente é mil vezes maior do que bruxes. Lindo demais. Olha só onde eu estou, gente. Ah. Olha aqui. Que legal. Meu Deus. Olha. Gente. Onde mataram a Ana Boleia. Mentira. Foi em Londres. Ai, que credo. Ai, gente. Deixa eu ver aqui. Vai que solta sem querer, né? Aqui, olha. O funcionamento do... Onde você fazia caca naquela época. Que era o vaso, olha. E onde é que o povo limpava? Está vendo? Aí descia, olha. Aí ele até mostra os... De vários andares a caca. Por onde eu descia. E até aqui. Descia pelo buraco. Gente, olha. Toda pessoa era condenada. Aí, algumas... Alguns... Alguns julgamentos, né? Aí aqui. Ela doitava aqui. Tinha a cabeça dela cortada pela guilhotina. E a cabecinha caía aqui. Que legal, né? Só que não. Tinha a cabeça dela. A cabeça dela, né? Toda pessoa era com uma espécie. Tinha a cabeça da cabeça. Por um dia... Não, ela foi muito mais. Tinha a cabeça dela. Tinha a cabeça dela. Tinha a cabeça dela. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL